O que vai ter hoje com muita animação para o público em casa? Me conta, conta pra gente que eu tô escondendo seu barrigão. Prova do arrombamento, certo? Vai exigir de vocês muita força e agilidade. Arrombamento! O que é um arrombamento? Nós temos cinco portas, uma atrás da outra, certo? Vocês vão sair correndo, vara a primeira porta e vai se jogando e vai varando. E no fim vocês têm que estourar uma bexiga, certo? Quem fizer em menor tempo ganha a prova. E o castigo vai ser um castigo engraçadinho. Só que, na boa, hoje eu não queria estar na pele das prendedoras. Gente, como assim? O que foi, bolinho? Vamos, gente, logo! Animação! Animação, meninas! Vamos! Olha, acho que a samambaia andou passando por aqui. O que é o cauduio? O que é o cauduio? O que é o cauduio? Para vocês entenderem legal, nós vamos fazer aqui um teste com o nosso Leprechaun Tchacarito ali. O gnomo! O gnomo, o gnominho Tchacarito. Vai mostrar pra vocês como se deve fazer esta prova. Muito bem, anão Tchacarito pronto, um Leprechaunzinho. Um, dois, três. Rasgou a calça o Leprechaun Tchacarito maldito. Vai, 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 vai! Rebeita, rebeita, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Estoura a bexiga! Quase que eu dou o ferro. Muito fácil, muito bom! Eu vou ganhar esta prova! Tani Polina contra a Samambaia. Perdeu direto pro castigo engraçadinho que hoje eu não quero nem ver. Vai, vai, vai! Força, força, vai! Vai, vai, vai! Vai, Polina! Vai, Polina! Estoura! Estoura! Parou! Parou o tempo! Parou o tempo, vamos ver. Atenção, Polina já foi agora a Samambaia. 3, 2, 1! Vai, 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 vai! 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 Estoura! Estoura! Estoura, bexiga! Estoura! Estoura, bexiga! Estoura! Estoura, bexiga! Eu vou mijar na calça! Ha, 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 ha! Boa, Samambaia! Saiu tudo pra fora! Dói, Tani? Dói, Tani? Dói cair, Tani? Não! Tani a conta piu piu. 3, 2, 1, vai! Boa, Tânia! Próxima concorrente, Piu Piu, vamos lá. 3, 2, 1, vai Piu Piu, vai Piu Piu, vai Piu Piu, vai! Joga! Ah! 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 Ah, Piu Piu e o Pato! Ah, Piu Piu e o Pato é a mesma coisa! Beleza, Gabi, pronta! Gabi, rápido e com força, certo? Vamos lá! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Força! Ah! 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 Vai, Gabi, rápido, rápido, Gabi! Força! Velocidade, vai! Tá caindo tudo! Tá aparecendo! Vai, tá contando o tempo! Tá contando o tempo! Ah! 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 Pega embalo! Pega embalo! Ah! Já se lascou, já! Já tá toda lascada! Vai, Gabi! Vai, 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 vai! Que boa porta, maldita! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai! Eu ganhei já! Vai, Gabi! Vai, Gabi! Ixi, Maria, tá fraquinha! Precisa comer mais feijão, hein, filha! Vai, vai, vai! Vai! Estoura! Estoura! Vai, Gabi! Estoura, estoura! Parou, parou! Valeu! Boa, Gabi! Você já ganhou! Wilson é mais fraca que o anão! É impressionante! Ela não conseguiu quebrar o negócio, nenhum, Isopor! Não sabe, mas rabiquinho dançou, filho! Próxima, Sabrina Sato! Sabe por que eu tô com medo? É grosso e eu tô com medo de machucar! Não tá acostumado com grosso? Ai, faz sério, vó! Então, Japa, lembra o ombro, força e rapidez, tá bom? Boa sorte! Animação! Valendo, Japa! Vai, 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 vai! Vai, Japa! Vai, Japa! Vai, Japa! Vai, Japa! Vai, estoura! Vai, estoura! Estoura! Parou, parou, parou! Eu vou fazer a bexiga mais alta! Que era essa? Eu ganhei! Lógico que não, Gabi! Foi muito mais lenta! Lógico que não, eu ganhei! Você demorou pra estourar a bexiga? Muito bem, agora é a hora da verdade! Eu vou pedir que três meninas dêem um passo à frente, certo? Bolina, um passo à frente! Piu Piu, um passo à frente! Sabrina, um passo à frente! Então, cambada! Quem deu um passo à frente foi o mais rápido e ganhou! Vamos lá, rapaziada! Agora vamos direto pro castigo! Perdedoras, castigo! Aê! Resposta sem perguntas Vai, engraçadinha! Para, já! Para, Sabrina! Estraga tudo Vê se me deixa pra trás E as minhas perguntas sem respostas Coisa que não se faz Beleza, cambada! Sabina feliz, ganhou, né? Estou muito feliz! Minha mãe e a torcida lá de casa Tudo animada Animação aí! Você está em casa! Feliz da vida, né? Legal! Nossa, velho! Meu, temos aqui nossos dois leprechauns Ai! O que é isso, meu? Cada perdedora vai deitar naquela maca Que vocês estão vendo ali E os nossos dois leprechauns Vão fazer cosquinha, beijinhos e coisinhas Nos pezinhos das meninas Para sentirem muitas cosquinhas Olha o dentinho! Ó, que bonitinho! Então, cosquinha dos leprechauns, certo? Caríssimo Telespec Nós do Pânico na TV Incumbimos a você A decisão sobre o desfecho desta bobagem Você deseja ou não Assistir ao castigo de cócegas do leprechaun? Você escolhe Você decide o final Se quer assistir a esta atrocidade Ligue para 0 operadora 11 31534343 Se as cenas são muito imbecis E você não quer ver tamanha palhaçada Ligue para 0 operadora 11 31534353 O resultado final da pesquisa Você confere aqui No Pânico na Tevola Ligue para 0 operadora 11 Ligue para 0 operadora 11 A CIDADE NO BRASIL